Olá amigos do Portal Nova Santa Rosa, continuamos aqui no município de Palotina, trazendo mais informações sobre essa tragédia, podemos dizer assim, essa explosão de um secador de milho que ocorreu no final da tarde, no início da noite de hoje, quarta-feira, na cooperativa Cevalli, saída do município, a quem se dirige a Assis Chateaubriand. Nós estivemos lá por mais de uma hora, onde fizemos uma transmissão em que você acompanhou ao vivo no Portal Nova Santa Rosa, trazendo informações, as informações que nós tínhamos naquele momento. As informações oficiais são difíceis, já vista porque as ocorrências estão acontecendo com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU, com a Polícia Militar, o BPFROM também chegou aqui há pouco. Já já a gente vai conversar, obrigado Ivanildo pelo apoio, já já a gente vai tentar conversar com a Polícia Militar. Então, as informações que estão chegando são quatro vítimas fatais. Essa informação, ela foi confirmada pelo SAMU. Quatro vítimas fatais. A princípio, aqui no hospital municipal onde nós estamos, há uma grande movimentação aqui de ambulâncias, a Polícia Militar fazendo a segurança do local. O BPFROM chegou agora há minutos atrás. Todas as equipes policiais aqui da cidade, da região oeste do Paraná, estão aqui. Cada um fazendo o seu trabalho para cooperar com o desenvolvimento desta ação. Nós estávamos lá na Cevalle agora e chegaram quatro caminhões de grande porte. Esses caminhões de grande porte para auxiliar, por quê? Há muitas pessoas desaparecidas ainda. Alguns colegas da imprensa, da televisão, relataram agora há pouco que são 27 pessoas que estão desaparecidas. Outros falaram em seis pessoas desaparecidas. Os números se defrontam muitas vezes, se contradizem. Mas essas são as informações que um canal de televisão divulgou agora há pouco, 27 pessoas desaparecidas. Entre elas, várias de origem do Haiti, haitianos que trabalhavam para uma empresa terceirizada lá na cooperativa. Esses caminhões guincho, caminhões grandes, caminhões enormes, que estão lá nesse momento, acredito eu que seja para auxiliar nas buscas dos desaparecidos. Aqui, em frente ao Hospital Municipal de Palotina, há ambulâncias do município de Palotina, Terra Roxa, Maripá, entre outros municípios, assim como ambulâncias do SAMU, da cidade e da região, e também o Corpo de Bombeiros de Palotina e também da região. Nós temos uma informação que aqui no Hospital Municipal estão 10 feridos. Os mais graves já foram transferidos. Não temos o número desses transferidos com maior gravidade, mas aqui ainda tem 10 vítimas feridas que estão sendo atendidas nesse momento. Eu vou abrir a imagem para que você possa acompanhar toda a movimentação que está acontecendo aqui. No Hospital Municipal, nesse momento, há famílias aqui, há familiares aqui, procurando saber de pessoas da sua família que trabalham lá na cooperativa, em buscas de informações, há vários populares aqui. Enfim, há uma movimentação intensa para que as pessoas, os familiares busquem informações. Porque assim como a informação também não chega para a gente de imediato e com números oficiais, você imagina a família desses trabalhadores que também não têm informações, assim como nós. É por isso que muitos deles estão aqui na frente do hospital, nesse exato momento, buscando informações. Todos querem saber dos seus familiares, como estão, onde estão os familiares que trabalham para uma empresa terceirizada nesta cooperativa. Eu quero aproveitar aqui, Ivanildo, chega para cá. Ivanildo é um grande amigo, um profissional que eu admiro muito aqui em Palotina, há mais de 25 anos, 26 anos aqui. Hoje está na Câmara Municipal de Vereadores, fazendo assessoria e também na Folha de Palotina, que é muito querida pela nossa equipe aqui do portal. Primeiramente, seja bem-vindo, Ivanildo. É um prazer tê-lo aqui no portal Nova Santa Rosa. Boa noite, Marini. Infelizmente, a gente está aqui para poder registrar essa tragédia que aconteceu em Palotina. É verdade. Você estava me falando de alguns números, 10 pessoas no momento que estão aqui internadas, é isso? É, as pessoas estão sendo atendidas aqui e, à medida do possível, também alguns municípios se colocaram à disposição, inclusive ambulâncias, para levar esses pacientes para lá também, porque a estrutura aqui realmente tem atendimentos aqui já, antes de pessoas que estão aqui e essas pessoas que estão chegando, algumas estão sendo transferidas já, Marini, para poder dar um suporte melhor para as pessoas. Essas pessoas que foram transferidas eram as que estão em estado mais grave. É, são feridos, não tão graves, mas realmente para poder ter o atendimento que precisam, entendeu, neste momento tão difícil. E, a princípio, a informação oficial até o momento são de quatro óbitos, é isso? É, o que a gente ouviu falar, realmente, inclusive os meios de comunicação, como você está falando agora há pouco, né, são confirmadas quatro mortes e os desaparecidos, esses números aí, a gente não pode, não sabe a quantidade, né? É, está havendo um confronto de desinformação, uns falaram mais de 20, outros falaram 6, e é até difícil, né? É, oficialmente a gente não tem esse número, Marini, o fato é esse. Tá bom, obrigado Ivanildo, grande abraço, parabéns pelo seu trabalho aqui no município de Palutina. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, muito querido pela imprensa aqui, é noção como essa, mas é o papel da imprensa, a gente está aqui para informar, até porque, para que muitos fake news não fiquem circulando pela internet, né? Quando a gente chegou aqui no município de Palutina, algumas pessoas relataram que tinha mais de 20 pessoas mortas, o que não é verdade. Então, você também, amigo internauta, cuide para filtrar muitas informações. Tem gente que começa a mandar imagens até de outros lugares, falando o que aconteceu aqui no município de Palutina. Mas nós estamos aqui, continuamos aqui, no município de Palutina, em frente ao hospital municipal. Esse hospital municipal que é muito bem preparado, são 10 UTIs, né? É claro que essas 10 UTIs estão sendo ocupadas ou estavam sendo ocupadas, né? Esse hospital atende aí uma cidade com mais de 30 mil habitantes, né? É um hospital aí que tem, se não me falha a memória, é mais de 20 anos já, né? Um hospital de muita credibilidade aqui no município de Palutina e 10 feridos estão aqui. Alguns mais graves ou que não conseguiram ser atendidos aqui, porque a capacidade dele não é tão grande, foram encaminhadas a hospitais da região, né? Daqui a pouquinho a gente tenta ver se consegue falar com a polícia militar, né? Saber do trabalho deles por aqui. Mas a gente continua ao vivo mostrando, aqui são várias ambulâncias, tem uma ambulância do SAMU aqui, nós temos ambulância do município de Terra Roxa, né? A polícia militar foi chamada agora lá, né? O pessoal foi chamado. Temos várias viaturas aqui, inclusive da polícia militar, do BPFROM, fazendo todo um trabalho de segurança, né? Nós temos agora pessoas vindo para esse lado aqui, do hospital, foram chamadas com urgência para cá. Não sabemos o que aconteceu. Ah, a polícia militar foi chamada. A polícia militar foi chamada. Nós recebemos uma informação muito importante que a assessoria aí de comunicação da Cevale deve chegar a pouco tempo aqui, a poucos minutos, e vamos ver se a gente consegue falar com a assessoria de imprensa da Cevale que eles sim devem ter números oficiais, né? E a gente vai aguardando para ver se a gente consegue algumas informações oficiais para passar para vocês. Agora uma ambulância do município de Terra Roxa, como eu disse, ambulâncias da região estão aqui para dar apoio, né? Já queremos de antemão aqui, parabenizar o prefeito municipal de Terra Roxa. Queremos agradecer aqui também aos prefeitos dos municípios da região, que estão mandando ambulâncias aqui para... Parece que tem um rapaz no teto, não vamos mostrar a imagem, mas tem um rapaz aqui no... Tem um rapaz no teto aqui no telhado do hospital, agora ele está em cima do ar-condicionado, né? Por respeito ao familiar aí a gente não vai mostrar. A gente não vai mostrar, a polícia está chegando para tentar controlar a situação, pode passar, pode ficar à vontade. Mas não vamos mostrar as imagens com respeito, né? A produção... É uma situação bem delicada que a gente está vendo aqui. Mas por respeito aos familiares, a gente não vai mostrar essas imagens. É um rapaz que está um pouco alterado, né? Tudo indica que era uma pessoa que estava internada, né? E... Não... É... Não estamos mostrando as imagens. Grava aí, mostra. Paciente da ala psiquiátrica. Ah, ok. Paciente da ala psiquiátrica. É... A film... A... Nós podemos ficar aqui, nós não estamos mostrando, nós estamos ao vivo, tá? É uma situação bem delicada aqui. Tudo indica que é um paciente da ala psiquiátrica, tá? E provavelmente teve um surto. É... Essa pessoa teve um surto. E... Estava em cima... Do telhado. Aí agora está descendo pelo ar-condicionado. Parece que o pessoal convenceu ele a descer... É... Pela escada. Agora sim, está controlada a situação. Está tudo bem com o rapaz. Isso que é importante. Por isso que a polícia militar foi chamada ali. É... Nós estamos... Continuamos fazendo o nosso trabalho. Tá? Agora... O rapaz está se retirando. Podemos voltar ao nosso local. É... O pessoal até veio perguntar aqui de onde nós estamos, tentando... Pode vir, pode vir produção. Pode vir. Pode abrir a imagem aqui. Aí agora sim. O pessoal veio perguntar aqui de onde nós somos, para... Não sei... Às vezes as pessoas não conhecem muito as leis, né? E daí... Aqui nós somos doutores da comunicação também, né? Existem vários tipos de doutores. E nós somos doutores da comunicação. Mas é um... É o pessoal aí... Que não tem muita informação. E... Muitas vezes a imprensa... É... 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 Eles tentam intimidar a gente. É... E não é por aí. É... Não é por aí. Nós temos total direito de passar informações, mas também precisamos respeitar, né? Como assim a gente não mostrou a imagem do paciente que escapou. Ele escapou do quarto, acredito eu, e foi encontrado no telhado do hospital. É... Quando as autoridades viram, ele estava em cima do telhado. Ok. A produção está passando informações, que nós temos lá uma equipe lá na... Em frente à cooperativa, que há uma possibilidade de o... O sargento do corpo de bombeiros, o capitão, o capitão do corpo de bombeiros, Há possibilidade de também trazer números oficiais. E assim que a gente tiver esses números, a gente vai estar passando para os amigos internautas. Continuamos ao vivo em frente ao hospital municipal. Uma movimentação grande. É... A maioria das pessoas que você está vendo ao fundo, são pessoas que vêm buscar informações dos seus familiares. É... Repetindo para você que de repente está acompanhando essa matéria a partir de agora. São dez pessoas que estão no interior desse hospital feridas. Tá? É... As de maior gravidade foram transferidas. É... E algumas também que não seriam de maior gravidade, mas... É... Para ser melhor atendidas, foram encaminhadas a hospitais da região. Tá? E... A informação, que são de quatro óbitos. Né? Alguns colegas da imprensa aí, da TV, disseram que são 27 que estão desaparecidas. Há grandes caminhões guincho lá, na cooperativa, na Cervale, desse momento, que foram acionados. Tá? Que foram acionados. Então, continuamos com informações ao vivo. Pode vir para cá um pouquinho, para a gente não... A gente não quer atrapalhar também. Sim. A produção vai ver se consegue mais algumas informações. Mais alguma informação, né? Ou mais informações. Nós estamos aqui no hospital municipal, como você pode ver. A ambulância do SAMU. Essa ambulância do SAMU, ela já está há um bom tempo aí. A gente não tem informação se tem algum paciente, ou se ela está aguardando para a transferência de algum paciente. Ambulâncias do município de Palotina, Polícia Militar, o VPFROM, Batalhão de Fronteira, ambulâncias do município vizinhos, também estão aqui. Vamos aguardando informações que vão chegando aos poucos, né? Aos poucos. Assim que nós tivermos alguma informação lá da cooperativa, parceiros lá do portal devem mandar aí para a gente estar repassando aos amigos do portal. Continuamos ao vivo. A comunidade do oeste do Paraná, podemos dizer, a comunidade paranaense, se solidariedando, solidarizando, na verdade, com essa tragédia, nós podemos dizer assim, que aconteceu por volta das 17 horas, quando explodiu um secador de milho. E há informação também, que além da explosão, teve uma implosão. Isso, esse é o nome correto? Implosão. Porque esse secador de milho, no depósito, onde armazena o milho já seco ali, que vai passando para a secagem, havia muito milho depositado e ali houve uma implosão também. Só não sabemos se é ali que originou tudo ou não. É por isso que o corpo de bombeiros lá está procurando vítimas, porque elas podem estar nesse depósito de milho ali, onde o milho seco passava, nesse depósito, ali pode ter trabalhadores soterrados. Nós não temos as informações de quantos trabalhadores estavam ali no momento. Mas provavelmente havia bastante trabalhadores. como eu disse numa matéria lá, na cooperativa, nós estamos praticamente no ponto alto da colheta de safrinha. Então, você imagina quantos caminhões, quantos mil sacos de milho a cooperativa recebe por dia, agora nessa época. Então, havia muita semente de milho chegando e, devido a isso, muitos trabalhadores ali. Continuamos ao vivo. Essa operação lá na Cervale, ela deve entrar madrugada adentro. Tudo indica que vai entrar madrugada adentro. Porque até não ter certeza, até o corpo de bombeiros não ter certeza que todas as pessoas foram retiradas, o local não será deixado. Vale ressaltar que há uma lista, a cooperativa com certeza, e a empresa terceirizada, tem uma lista do número de trabalhadores que estavam ali naquele momento. E essa lista, com certeza, foi conferida. Eles sabem ali quantas pessoas exatamente estão desaparecidas. Uma por uma. E o corpo de bombeiros, até não encontrar a última pessoa desaparecida, não vai sair daí. E, também, outra informação importante, é que depois desse trabalho do corpo de bombeiros, aí sim que a criminalística da Polícia Civil e o ML chegam. Há comentários, inclusive, que a criminalística deve fazer o trabalho somente na manhã da quinta-feira. Somente amanhã. Até porque, agora, já são oito horas e vinte minutos, e fazer uma criminalística ali, um levantamento dos fatos no escuro, prejudica bastante o trabalho dos policiais civis. Por isso, o comentário, ele tem validade, sim, esse comentário que a gente ouviu, que a criminalística deve vir só amanhã cedo. As equipes do corpo de bombeiros devem entrar, madrugada, dentro, como eu disse, quatro a cinco caminhões guincho, caminhões grandes, foram acionados, inclusive, caminhões que não são de Palotina, e eles estavam a trabalho em Palotina. E foram solicitados, e a empresa automaticamente, rapidamente, já liberou, aí, os motoristas para auxiliarem ali na Cervale. Ao pessoal que está entrando agora, que está acompanhando a nossa matéria, nós estamos no Hospital Municipal, o prefeito Quinto Abrão de Lázari, aqui no município de Palotina, esse é o nome do hospital, e nós estamos ao vivo, levando informações, as poucas informações que nós temos, são quatro óbitos. A princípio, como eu disse antes, há uma informação de seis desaparecidos e há uma informação de 27 desaparecidos. A gente torce para que não tenha nenhum desaparecido, mas, infelizmente, há pessoas desaparecidas e o número oficial será só divulgado, talvez, amanhã, num comunicado oficial pela Cervale. Havia uma informação de que a assessoria de comunicação da Cervale poderia vir aqui, né, mas até o momento não se confirmou, mas também pode ser que esteja por vir. Nós estamos ao vivo, diretamente de Palotina, nessa tragédia que aconteceu no final da tarde desta quarta-feira. Ambulâncias pararam de trazer feridos, pelo menos é o que a gente acompanhou desde a hora que a gente está aqui, há provavelmente 40 minutos, não entrou nenhuma ambulância com mais pessoas feridas. Não se sabe se todos os feridos já foram retirados ou a capacidade aqui do hospital já se esgotou, né. O hospital aqui é um hospital relativamente grande, tem vários leitos, tem 10 UTIs, né. É um hospital aí com um número de UTI muito bom, município com pouco mais de 30 mil habitantes, né, mas é claro que a gente sabe que essas UTIs estão ocupadas, não sabemos quantos, mas uma boa parte sempre está ocupada. 8 horas e 25 minutos, continuamos ao vivo, diretamente do Hospital Municipal, aqui em Palotina, levando informações para você que acompanha o portal Nova Santa Rosa. Nós estamos ao vivo, neste momento, com informações deste acidente de trabalho gravíssimo que aconteceu no município de Palotina. Nós vamos encerrando o nosso trabalho aqui no município de Palotina, pelo menos encerrando aqui na frente do hospital municipal, trazendo essas informações, né, tristes a você que acompanha o portal Nova Santa Rosa. A gente pode voltar a qualquer momento, assim que alguma nova informação seja confirmada, a gente volta e traz mais informações para vocês que acompanham o portal Nova Santa Rosa. Há sete anos com você, sempre ligado.